A fibrosequística para mim é uma doença genética e crónica que afeta os pulmões, o pâncreas e o sistema digestivo. A fibrosequística implica tomar muitos remédios a várias horas, aplica a comer coisas que eu não gosto, comer muito, há um controle das consultas, dos entrenamentos, tratamentos... O objetivo final é que os pacientes e suas famílias sejam capazes de autogestionar esses dois aspectos de sua enfermedade, o tratamento de sua enfermedade, que são a alimentação ou a nutrição e a terapia de sustitução enzimática. Todos os esforços e todas as investigações que se han feito no projeto foram enfocados a culminar em um produto, em uma herramienta que, verdadeiramente, permita este objetivo final, que é a autogestão. Espero que possamos dar uma alimentação e que tenha uma alimentação mais aprovada. Muito bem. E achas que a tua vida pode mudar com este projeto? Sim. Acho que pode-me ajudar a mim e aos outros amigos a termos uma alimentação mais equilibrada e a aprendermos a cuidar melhor de nós. Detrás do que fazemos no laboratório, o objetivo é um bem-estar para pessoas que têm um problema de desnutrição. Então, me parece muito bonito e me sinto muito bem trabalhando num projeto que, no final, é melhor a vida de crianças. Um abraço. É isso aí. É isso aí. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.